Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do Santandar, e hoje vou mostrar essa casa na Vila Libanesa, na Moca, na Zona Leste de São Paulo. Então, começando aqui pela sala, aqui nós temos a cozinha, saindo aqui nós temos a área de serviço, aqui nós temos o banheiro, e por fim o dormitório. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, para mais informações, entre aqui no site do Quinto Andar.